Ainda há luz De verdade Voam sozinhos No asfalto Semeiam sonhos Pelas trevas Trazem histórias de saudade Meu amor Não estamos sós Na tempestade Meu pai não vás Da nossa mesa Não me ensinaste Tudo ainda Esperarei De luz acesa Conta-me Histórias De Coimbra Foste montanha A vida inteira Como a distância Me incendeia Meu pai Não vás tão cedo Desta mesa Quando eu voltar Abraça-me por dentro Aperta-me de tempo É tão tarde O amor É tão tarde O primeiro dia Há de ser mais que primeiro Vem saltar-me por inteiro Do futuro Ninguém quer Só metade Meu amor Não estamos sós Na tempestade Não estamos sós Nesta tormenta Ainda há festa Na varanda Uma canção Que a noite inventa Chega das vozes De outra banda Alguém que toque Uma guitarra Há quem se agarra Enquanto dança Meu amor Vamos estar juntos Na balança Não estamos sós Nesta saudade A rua chora No mesmo aperto No mesmo aperto Há durinhas Na cidade São beijos teus No céu aberto Quero ver-te Ao fim da tarde Mas já não me tarda A liberdade Meu amor Não estamos sós Na tempestade Quando voltar Abraça-me por dentro Aperta-me de tempo É tão tarde O amor É tão tarde O primeiro dia Há de ser mais que o primeiro Vem saudar-me por inteiro Do futuro Ninguém quer Só matar Meu amor Não estamos sós Na tempestade Meu amor Não estamos sós Na tempestade Ninguém quer Ninguém quer Ninguém quer Ninguém quer Em saudade Ninguém quer